Gruda, gruda, gruda em você, para nunca mais desgrudar. Em junho, seu novo mês, vida amorosa, seu amor gruda em você, para nunca mais desgrudar. Sim ou não? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Primeira carta. Meus amores, gruda e não desgruda. Hoje é uma pessoa, amanhã é outra. Meu Deus do céu. Vai fazer você sofrer e vai sofrer também. Seu amor aqui tem algo do passado que incomoda. Seu amor tem outros sentimentos por outra pessoa do passado, tá? Então, eu vou fazer você sofrer e vai sofrer também.